Opa, tudo bom? Thiago aqui. Então vamos continuar a nossa série de harmonia aí. Nessa aula eu quero falar sobre algumas frases em acordes, algumas ideias aí pra você preencher mais os seus acordes, né? Eu sinto assim que entre a teoria e a prática, tem uma ladeira muito grande que é difícil de você encontrar, né? Então eu quero passar um pouco sobre isso, você vê como os grandes harmonizadores, eles não ficam só lá no... Isso não é só esses acordes bem básicos, assim. Eu vou tentar acrimentar isso. Mas antes, se inscreve no canal aí, ative as notificações, dê um joinha aí, que isso ajuda a divulgar os vídeos aí pra chegar pra mais pessoas essas informações. Então, o que eu tava falando, né? Na harmonia eu sinto que falta muito... No estudo da harmonia, assim, quando a gente tá vendo essa parte teórica, esses dominantes secundários, campo harmônico, eu sinto que falta muito, na parte prática, falta passar, né? Essa parte prática, como tocar esses acordes, voicings. E eu acho que tem uma ladeira muito grande, assim, entre a teoria e o que os caras realmente fazem, né? Se você pegar os grandes pianistas, grandes... guitarristas, né? Harmonizadores. Principalmente mais do jazz, né? Do MPB também. E você vai ver que... Que... Que eles fazem coisas a mais, que às vezes você vai ouvir, assim, não é aqueles acordes. Chapadão, assim, que todo mundo toca, né? E é isso que eu quero passar um pouco. Então, uma das melhores formas de você estudar harmonia é você praticar, é você tocando as músicas, é estudando acordes. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um estudo prático, que a gente vai pegar um acorde só. Então, eu vou pegar aqui o acorde de Dó Maior. E eu vou estudar algumas frases nele, por exemplo. Vou pegar uma bem simples aqui, né? Peguei uma bem simples. Eu já vou explicar um pouco mais, né? Mas aí, às vezes, você vai fazer um 2, 5, 1. Vou fazer aqui, ó, Ré menor. Sol com sétima. Dó. Uma outra opção seria você fazer... Então, é esse tipo de ideia. Esses caminhos que você vai ver os caras fazendo, né? Então, como você fazer isso? O primeiro passo é você estudar um acorde isolado. Em vez de você sair tocando a progressão, vamos estudar um acorde e ver o máximo de voicings pra esse acorde. O máximo de inversões, né? Então, tem aquelas inversões lá aqui. Que pra mim é o mesmo acorde, só são inversões das notas, né? E isso se você passar pra outras cordas. Aí tem os quartais. Eu fiz uma aula aqui sobre os acordes quartais, né? Então, você pode pegar... Então, você pode pegar... Tem esses quartais aqui, né? Que é o empilhamento em quartas. E você pode fazer um estudo modal. Então, por exemplo, aqui eu tô em Dó. Dó jônio. Você pode colocar as outras notas de extensões, né? Então, esse seria o Dó. Pode ser assim, pode ser assim. 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 Com a quarta, né? Não fica muito bom, mas... Pode ser assim. Assim. E assim você começa a ver vários... Vários... Vários voicings pra esse... Pra esse acorde. Então, pra quem é pianista é um pouco mais fácil, porque é um pouco mais visual. Mas na guitarra... É legal você ter esses acordes na mão, né? E daí você pode criar algumas frases misturando tudo isso. Então, eu vou mostrar algumas aqui. Pequenas frases. Que você meio que decora isso. E daí você, quando for tocar um 2-5-1, uma música na prática, você pode... Usar isso de outra forma, de outro ritmo. Pode usar de várias formas. Eu às vezes até esqueço o que eu fiz ali, mas na hora do vamos ver, eu faço algo parecido, né? Então, ó. Vou passar uma frase bem simples aqui. Então, aqui estamos em Dó maior. Estamos pegando esse Dó maior. Bem básico aqui. Bem churrascarinho. Dó, Sol, C e Mi. Aí eu vou aparecer com o quartal aqui, ó. Em Dó. Aqui está começando o Mi. Lá, Ré, Sol. Então, ficou. Es. E daí eu vou para uma inversão aqui do acorde de Dó. Eu estou fazendo Sol, Dó, Mi e Si. Então. Ou então eu poderia começar com um S. Vou para essa inversão. Vou fazer uma churrascaria. Então, essa é a nossa frase. Bem simples. Ó, Dó deu. Fui para uma outra voz. Deu o salto. Botei ali a Nó na sexta, né? Umas outras notas. E daí você pode aplicar isso para vários tons. E aí você vai brincando só com essas três vozes daqui a pouco. Então, agora eu vou, por exemplo, aplicar isso no 2, 5, 1. Vou fazer Lá, Ré, Sol. Daí no Dó eu vou fazer esse tipo de frase. Então, esse tipo de movimento que eu quero passar nessa aula para você dar uma incrementada, que é um tipo de coisa que você vê os caras fazendo muito, mas você não ouve. Então, isso é para você dar aquele próximo passo, né? No seu vocabulário de acordes aí, nas suas harmonizações, né? Porque eu vejo muita gente fazer isso aqui, né? 1, 2, 5, 1, ou então isso aqui. Mas às vezes tem... E eu estou querendo dar um próximo passo, né? Que seria você fazer essas coisas, né? Então, você pode criar frases suas, né? Tem até maiores. Então, isso aqui é uma frase em Dó também, ó. Então, eu estou lá em Ré, por exemplo. E aí você pode criar esse tipo de frase para todos os tipos de acordes, né? Eu peguei só o Dó, mas você pode pegar o Ré. Sol. Então, esse aqui foi o Ré. E aí o Sol. Só que eu não estou tocando os baixos, né? Então, olha. Então, está lá o cara cantando, ou sei lá, mesmo... Então, mesmo se for uma balada, ou qualquer tipo de música, ou às vezes você pode usar esse tipo de ideia para improvisar mesmo, né? Então, tendo que eu improviso, tendo que você fazer... É... Né? Eu fiz em acordes. Ré. Sol. Dó. Então, se você pinir, você pode criar algumas frases aí. Então, você pega assim, acorde maior, você cria algumas frases. Vou pegar algumas aqui. É. Pode ser. Criei essa agora aqui. Eu peguei Dó aqui. Dó. Então, isso aqui é um tipo de frase para frase maior. Dó. Dó. Aí, quando aparecer um acorde desse, né? Quando você vai ter que fazer um acorde maior, de tanto você fazer para chicar, ele vai estar meio que na mão, né? Então, você está lá. Dó menor. Dó. 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 E a música é que você precisa misturar os quartais, os acordes modais, todas as extensões, baixos e tudo mais. Então, é isso que eu quero passar nessa aula. Quanto mais vocabulário de acordes você tiver, melhor vai ficar as suas harmonizações. E quando está um D menor não significa que você não precisa ficar estático. Lembrando que a harmonia também nos ajuda a trazer movimento para a música. Então, quanto mais movimentos você fizer no acorde, coisas assim. Fiz alguns movimentos. Era Ré menor, mas fiz. Sol. Dó. Tem aquela do Wave, né? Fá, Sunido. É um bom exemplo. Então, Jobim faz esses movimentos de forma simples. Então, espero que tenham entendido o conceito dessa aula. É você dar um passo a mais, trazer mais movimentos. E você pode criar um monte de fases. Então, você pode pegar para o acorde menor, acorde dominante. E assim por diante. É isso que os caras fazem. Você vai ver eles tocando. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu via os caras tocando. Nossa, o que ele está fazendo? Porque eu só sabia esses acordes aqui, né? Nossa, ele não está fazendo Ré menor. Você vê eles caras fazendo esses movimentos aí. Então, valeu. Um abração. Qualquer dúvida, deixa aí. E se quiser se aprofundar mais nesses assuntos aí, dá uma olhada no link na descrição do meu curso de Harmonia e Improvisação. Um abração. Um abraço. Um abraço. Um abraço.